Orgulho é porque o esporte de Foz do Iguaçu sempre se destaca, né? A gente fala do futsal, fala do futebol, mas tem outros esportes que não são tão falados, mas que nos orgulham da mesma maneira que é o esporte das águas. Afinal de contas, nós estamos na terra das águas. Exatamente, Moacir. Acho que além de esporte, a gente vai falar de conquistas, né? Conquistas não só pelos resultados obtidos aí pelos nossos atletas no PAN, em Lima, no Peru, mas também de conquistas pela cidade oferecer e proporcionar essa formação, né? E também esse incentivo para que a gente tenha hoje nossos talentos aí do esporte despontando o mundo afora, né? Então a gente vai falar sobre as conquistas que nossos atletas tiveram na canoagem e slalom nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. São três atletas. Ana Sátila conquistou duas medalhas de ouro. Pedro Gonçalves, o Pepe, Pepe, conquistou duas de ouro. E o Felipe Borges conquistou uma medalha de bronze. É justamente o Felipe Borges, iguaçuense aqui da Terrinha, que vai falar sobre essas conquistas. Podemos falar conquista histórica, Felipe, para a gente começar a nossa conversa? Bom dia, seja bem-vindo aí à Rádio Clube. Bom dia, Rádio Clube. Bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, essa conquista foi maravilhosa e muito feliz. Legal. O Felipe é um jovem atleta iguaçuense, né? E foi revelado aí no projeto social Meninos do Lago, desenvolvido por Itaipu Binacional e outras parcerias. Então é um pouco dessa trajetória aí que a gente estava falando. Por isso a gente se remeteu ao termo conquista no sentido mais amplo da palavra, né, Felipe? A gente não poderia deixar de começar essa entrevista parabenizando todos vocês, parabenizando você, toda a equipe e todos os responsáveis, né, que estão para além do pódio, né, que trabalharam para que esse projeto fosse implantado, que ele tivesse vida longa. E hoje dando resultados aí no esporte, na canoagem slalom para o mundo, né? Esse investimento na formação de atletas é fundamental, não acha, Felipe? É, com certeza. Muito obrigado e, com certeza, o projeto Meninos do Lago agora faz 10 anos. Hoje a gente tem mais de 600 crianças participando do projeto Meninos do Lago, então isso é fundamental para a cidade e para todas as crianças. E hoje a minha medalha que eu trago para a Foz do Iguaçu, isso então é um exemplo para toda criançada e motivar todo mundo. E é isso aí, é tocar esse projeto aí que é muito bom para a Foz do Iguaçu. E lá em Lima, no Peru, quando você recebeu a medalha, descreve para a gente como é que foi a emoção, o que você sentiu na hora, quando estava recebendo aí esse reconhecimento, essa conquista, né, desse trabalho todo aí com a medalha de bronze. Então, na verdade, eu fui para pegar o ouro, porque eu já tenho um bronze em Toronto, então, quando eu ganhei um bronze eu não fiquei muito feliz, mas não. Mas é uma conquista, né? É, com certeza, é uma conquista para a Foz, uma conquista para todas as crianças do projeto Meninos do Lago. Eu fiquei feliz sim, eu fui, lógico, todo atleta tem um objetivo e eu, lógico, é buscar o ouro. Não deu certo, mas tá bom, foi uma prova muito difícil, eu fiquei 70 centésimo do primeiro lugar e 40 do segundo lugar, da prata. Então, tipo assim, foi uma prova bastante disputada. Foi uma prova que, realmente, eu fiquei com bronze, mas fiquei com bronze e é contente. Foi uma prova bem disputada mesmo. Paulo, só para um leigo aqui, como eu entender, a prova como um todo, qual foi o seu tempo? É, eu não me lembro, mas eu acho que foi 91.20. 91 segundos, né? É isso. Então, nós estamos falando de 91 segundos. É, uma prova rápida, né? Mas, mesmo assim, decidido numa fração de segundo, né? É, numa fração. 20 milésimos, 20 centésimos. Centésimos, desculpa. É uma fração, um piscar de olhos, mesmo que numa prova rápida como essa de 1 minuto e 30, é muito pequeno, né? É uma diferença mínima. É, isso aí. Você citou o bronze lá de Toronto, qual que é a comparação, qual que é a diferença daquele momento para esse, assim, em termos técnicos? O que que mudou? Então, é, o bronze em Toronto, eu não era o favorito. Eu era, eu, eu, até o bronze eu acho que eu não tinha que, eu não, eu não fui para, sabe? Lógico, eu fui para pegar medalha de ouro, mas eu sabia que para pegar o bronze era muito difícil. Aí eu, aí eu fiquei em terceiro, que eu ganhei do argentino, que agora em Lima o argentino ficou em segundo. Então, para mim, em Toronto foi um pouquinho complicado, mas agora eu fui, tipo, com o objetivo de ouro. Eu sabia que eu tinha todas as condições, falei, não, o ouro é meu e... Porque eu já tinha provas que eu já, que eu já andava ganhando do americano e do argentino, então eu fui com toda a confiança. Falando um pouco aí da, da sua base, da sua formação, em quantos anos você começou a treinar? Como é que você chegou a esse esporte, ô Felipe? Eu comecei no Centro de Convivência, ali no Morumbi, e do Centro de Convivência começou o Projeto Minas do Lago, do Projeto Minas do Lago a gente foi para a Itaipu Binacional, ali no Canal do Piracema, no Projeto da E-Mel, e daí todo esse, o Projeto da E-Mel começou todo esse trabalho de a gente viajar o Brasil inteiro e ir para as Copas Brasil, e das Copas Brasil foi para as Copas do Mundo, e aí virou um atleta de alto rendimento. Mas você começou com qual idade, Felipe? É, com 14 anos. E hoje você tem quantos? Hoje eu tenho 24. Então já está 10 anos ainda. 24 não, 25, sempre quando o cara tem 24 tem que pular um ano, né? Então você está, o Projeto Meninos do Lago tem 10 anos, né? Está completando. Você está todo esse tempo, participou do Meninos do Lago, desde a sua formação, então desde o início do projeto. Isso, eu sou a base iniciativa do projeto. E morava no Morumbi quando você treinava, quando você foi, começou o treinamento? Isso, mora ainda. Mora ainda? Mora ainda. Legal. E qual que é a rotina de treinos hoje, assim, como é que um atleta de alto rendimento, como você é hoje, como você se transformou, como é que você, como é que é seu dia a dia, quantas horas de treinamento, quantos dias na semana, como é que é a alimentação, a dieta, enfim, como é que é o cotidiano de um atleta que vai para a Lima em busca de medalhas e volta com elas, como aconteceu com você? Então, todo dia eu vou para Itaipu, fico a manhã inteira na Itaipu, treinando lá, volto, almoço com minha esposa, depois volto para Itaipu de novo, e a rotina é essa daí, treina, volto para casa, treina. E a partir de agora já, o PAN acabado, qual a sua rotina, qual que é a próxima prova, a próxima competição que você já está focando? Agora a gente vai ter o Mundial, que vai ser na Espanha, em Laceu, e no Mundial vai ser onde que os atletas buscam a vaga olímpica, então nesse Mundial eu tenho que ficar entre os 12º barco do país para conseguir a vaga olímpica. O Mundial esse ano? O Mundial esse ano, em setembro, para conseguir a vaga para a Tóquia. Então a preparação, você não tem descanso, já começa agora toda para essa preparação para o Mundial. Essa mil, porque a vaga para a Tóquia a gente tem que buscar. E como é o cenário da canoagem no Brasil, assim, hoje? É forte, Felipe? Hoje, com certeza, graças ao projeto Minas do Lago, é fortíssimo. Acho que no Brasil inteiro tem cento e poucos atletas, não sei o número exato, mas cento e poucos atletas inscritos na CBCA. E hoje, só em Foz do Iguaçu, a gente tem 600, então acho que isso mostra que o projeto Minas do Lago e Foz é muito grande para o esporte. Todos os óleos dessa modalidade são voltados para cá, para Foz do Iguaçu hoje, até em função das medalhas e dos resultados que tanto você como os teus colegas são obtidos em competições internacionais. É, com certeza. O Paulo, vou aproveitar o nosso colega Fábio Canhete, que está aqui, ele domina essa área que envolve a confederação. É isso, Fábio, que o Felipe colocou? É isso mesmo. Primeiro, bom dia a todos, nossos ouvintes. Hoje, o projeto Meninos do Lago... Só um pouquinho mais perto, Fábio, por favor. Beleza. Hoje, o projeto Meninos do Lago é o principal celeiro da canoagem Slalom no Brasil. Então, assim, nós temos 600 crianças, que ainda, claro, elas não estão federadas, porque elas estão no início de uma base. Nós temos no Brasil um público de quase 200 atletas que estão federados, que competem. Então, Foz do Iguaçu hoje, o projeto serve de espelho para o Brasil, e até, nós estamos pesquisando, parece que é o maior projeto no mundo de desenvolvimento da canoagem Slalom. Porque, assim, as grandes potências, como França, Alemanha, eu acho que não tem um projeto desse tamanho, desse porte. Nós estamos fazendo até essa pesquisa para avaliar. Então, esse público de 600 atletas, 600 crianças no projeto, hoje é o principal celeiro da canoagem Slalom no Brasil. E este ano teve uma modificação no projeto, né? Está mais inserido nos bairros, com atividades nas próprias comunidades, né, Fábio? Nós pulamos de 120 crianças, do ano passado, para 600 crianças nesse ano. Então, o que aconteceu? Essas crianças, elas, foi feita uma parceria com centros de convivência, onde elas treinam e remam nas piscinas, com o caiaque polo. Depois que elas passaram por esse processo, foram pré-selecionadas, têm um outro nível melhor, elas vão para o canal de Itaipu, para a canoagem Slalom. Ou seja, nós estamos com duas modalidades, inclusive, que é o caiaque polo, dentro das piscinas, e depois a canoagem Slalom. E, conforme vai crescendo, eles entram para a federação, entram para o ranking e competem internacionalmente. E quem está ouvindo a gente aí, quer se inspirar nos passos do Felipe, em que momentos que acontecem as inscrições para esse projeto? Geralmente, início de ano letivo. Início do ano, por exemplo, do ano que vem, tem essas turmas. Nós temos várias turmas, que são treinamentos de duas a três vezes por semana, e vários horários, e hoje está atendendo praticamente quase todos os bairros da cidade. Começa no centro escola bairro, o centro de convivência, daí depois vai. Então, hoje você pode entrar em contato com nós na federação, na FIPACAM. Só vou pegar o telefone do contato, no horário comercial. Vocês podem ligar lá no 3027 2051. Ligando nesse número, durante a semana, até agora, quem quiser ligar, eles já entram em contato mais tarde, posteriormente, para ver esse cadastro. Mocci, eu estava todo cabisbaixo aqui quando o Felipe chegou, porque eu falei, nossa, será que ele trouxe a medalha? Será que ele não trouxe a medalha? Pois é, expectativa total. E ele aproveitou a deixa da entrada do Fábio ali, para me assoprar aqui, que ele está com a medalha. Está com a medalha, olha só. É uma presente, essa medalha. É praticamente um segundo de TV. Vamos mostrar para o nosso... Vamos mostrar para o nosso ouvinte. Está aí a medalha, olha que coisa mais linda, né? E histórico, né? Porque não é todo mundo que consegue ter uma medalha pan-americana, né? E, principalmente, um atleta da casa, a gente sabe das dificuldades que é um garoto que vem lá do interior, que vem da periferia, conseguir chegar nesse patamar, né? Palmar, Palmar, cuida dessa medalha. Se já queimou, tem o notebook. E o honor. É. Mas está lindo. É linda, né? Maravilhosa. Mostra mais pertinho da câmera aqui, Palmar, para o pessoal ver. Olha aí que coisa mais linda, que é a medalha do Pan de Lima 2019, né? Isso vai para a coleção, né? Com certeza. Aí lá para a coleção, vai pendurar em cima da cama, lá ou não? Para sonhar cada vez mais? Eu tenho um quadrinho lá que eu penduro as principais medalhas. E, quem sabe, vem do Japão agora, da Olimpíada. Já tem um espacinho reservado para as próximas, não é, Felipe? Ah, tem, né? Sempre tem um espacinho. Felipe, mas a gente falou da formação de base, né? Vale reforçar que o que o Fábio colocou aqui é um projeto gratuito, né? As pessoas não pagam para participar. Isso é muito importante e faz toda a diferença na democratização desse esporte, né? Principalmente para os estratos populares aí da população, né? Mas eu queria que você, pensando nessa garotada toda que está querendo praticar essa modalidade, agora você com a medalha no peito aí, o que você diria para essa garotada aí que está começando, que está dando aqueles passos que você deu há 10 anos atrás? Que mensagem que você deixaria para eles? Olha, que não desiste nunca. Eu acho que o esporte é uma coisa que é saúde. Então, acho que não pode desistir nunca. Tem que batalhar bastante sempre. Lógico, vai perder, vai ganhar, mas o esporte é assim, de perpes e ganhos. E o esporte só traz coisa boa. Nunca vai trazer coisa ruim. Eu acho que eu tenho hoje, tudo que eu tenho é graças ao esporte. Eu sou muito grato a isso. É isso aí. Levanta a cabeça, faz esporte, que é muito bom. Saúde, né? Saúde. Quando você fala que o esporte traz muitas melhorias para a pessoa, para o ser humano, a gente, claro, nós queremos ter mais Felipes ganhando medalhas, mas ele também não cumpre só essa função competitiva, de trazer medalhas, de conquistar prêmios, né? Ele tem todo um processo de cidadania, de viver melhor das pessoas. Isso também é importante, né? Com certeza. Educação, tudo isso é um agregado de coisa que melhora na pessoa. Então, é muito importante. O esporte traz coisa boa, traz vida. Então, isso é fundamental. Integra as pessoas, né? Você conhece, principalmente esse projeto que reúne pessoas de vários bairros, né? Da cidade. O pessoal do Portumeira conhece o pessoal do Morumbi. Isso, conhecimento. E sem falar das viagens que acontecem. Então, conhece todo o Brasil, conhece o mundo. Isso é muito importante. Que legal. É importante falar justamente isso. Ele acabou de falar que ele vai para Itaipu, volta da Itaipu. O pessoal pensa, mas o que ele vai fazer na Itaipu? Vai treinar na Itaipu Binacional. E graças à Itaipu, né? Que é possível realizar esses sonhos. E o Pão de Lima começou no dia 26 de julho e segue até o dia 11 de agosto. De acordo com a Confederação Brasileira de Canoagem, somadas às conquistas das categorias Slalom e de Velocidade, um ouro e dois bronzes, a canoagem brasileira teve no Peru a melhor campanha da história dos Jogos Pan-Americanos. Isso é importante, então, né, Paulo? Ressaltar mais uma vez essa parceria, esse trabalho que a Itaipu Binacional vai fazendo e vem fazendo, acreditando nesses jovens, né? E é importante a gente destacar também, Moci, que dos seis atletos da Canoagem Slalom, que representaram o Brasil lá em Lima, cinco integram o Instituto, né? O Projeto Meninos do Lago. Que também tem apoio da Itaipu Binacional e treinam lá no canal da Piracema, como falou o Felipe, o canal de Itaipu. Então, só pra gente reforçar, eles não estão aqui, né? Tipo, tem compromisso? Acho que estão treinando, é isso, Fábio? Estão treinando. Você vê que a coisa não para. Não para, né? Mas só pra gente destacar aqui, Fábio, só me corrija se eu tiver esquecido de alguém. Mas a Ana Sátila, né? O Felipe Borges, o Fábio Dias Rodrigues, que os três são da canoagem, a Almira Stácia, Fábio, é isso? Isso mesmo. Que é do caiaque individual. Isso. E a Marina Souza Costa, que é da canoagem Slalom, extremo feminino. Isso mesmo. Esqueci de alguém? Não, não. O PP, que tá de fora, né? Que completa a lista dos seis. Então tá ótimo. São as seis que competiram... Cinco de Foz. Cinco competindo... Cinco competindo... Seis inscritos no PAN, que participaram do PAN, e cinco são daqui de Foz do Iguaçu. E posso só frisar? Além de ser a melhor campanha, nós conseguimos, com o resultado da canoagem Slalom, o Brasil, no dia que o Brasil estava fechando, nós jogamos o Brasil para segundo lugar, no quadro de medalhas gerais. E o Brasil agora, claro, agora já teve o atletismo, que conseguiu cinco, teve outras modalidades, mas a canoagem Slalom vai ficar entre a segunda e a terceira, a canoagem como geral, entre a segunda e a terceira, como uma das modalidades que mais deram medalha de ouro para o Brasil. Ô Felipe, esse quadro de conquistas aí, coloca mais pressão para vocês, de manter esse rendimento, essa atuação, em outras competições internacionais? Então, acho que agora, a pressão que a gente está é na Espanha, no Mundial, para conseguir a vaga para a Tóquia. Como a gente levou o Brasil de quarto lugar para segundo lugar no quadro de medalhas, a gente tem um compromisso aí para trazer essas vagas olímpicas. Então, que venha a Espanha, muito obrigado pela participação na entrevista, parabéns novamente pelas conquistas aí, e volte sempre com medalhas no peito ou sem elas, para a gente falar desse esporte que tem modificado bastante a vida de muitos jovens e de crianças aqui da cidade. Obrigado pela participação, Felipe. Com certeza, muito obrigado e muito obrigado a todo iguaçoense que ficou na torcida, fico muito feliz quando estavam nos jogos muita mensagem chegando, vídeo, emotivando, muita energia positiva, boa. Então, muito obrigado e muito obrigado a todo o Brasil. E muito obrigado a vocês. Obrigado também ao Fábio que fez a ponte aí e que faz parte desse trabalho aí nos bastidores, tem contribuído para que esse projeto continue aí galgando esses espaços que ele tem conquistado. Obrigado, Fábio. Obrigado. E nada mais importante que o apoio da imprensa e principalmente de vocês aí para ajudar nessa divulgação. O Fábio, moço, ele não é atleta, tá? Ele é o assessor de imprensa. A gente faz a ponte ali para... eu sei, pelo pódio físico a gente percebe, Um pouquinho gordinho, né? Não cabe no barco. Temos aqui um maratonista chamado Alexandre Palmargo que também não tem aquele corpinho típico, né? Galera, só sucesso para vocês, Felipão, sucesso para você no Mundial e que venham mais medalhas e que você continue sendo esse exemplo para a garotada aqui de Foz do Iguaçu e também do Brasil. Valeu, muito obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.